Pro A470, daqui é um telefone que você tem que guardar, um endereço e um nome que você tem que guardar. É loja e fábrica, tá? Você tá vendo tudo, é o máximo. Fabrica o quê? Tudo, tudo. Camiseta, camisa, calça, moletom, alpargata, mochila, jaqueta, vestido. Tudo que passar pela sua cabeça. Agora, como a crise pegou a gente, todos nós, de surpresa, e já tá ficando até, né, até sem surpresa, ele ampliou, então ele faz tudo. Desde um caseadinho pra camisa, até o cadarço, até tudo que passar pela sua cabeça. Uniforme de firma, você quer pra sua, ele faz pra você. Bordado com a sua marca, ele faz. Apagado com a sua marca, ele faz. Mochila, ele faz o que mais? Ah, tudo, tudo. Simplesmente tudo que passar pela sua cabeça. Outra, você trouxe uma roupa, vamos supor, essa é a jaqueta dos Estados Unidos, tá? Você quer igual porque a sua já tá sem cor, você quer uma outra cor. Ele faz pra você qualquer peça. Isso é demais, é o que falta muito em São Paulo. Aqui, um moletom, olha, super qualidade. Felpadão, sabe quanto? 470 qualquer peça em moletom. Uma calça dessa, você combina com uma jaqueta dessa em matelacê, uma dessa, ou um deste, ou liso, ou estampado. 470 qualquer peça de moletom, tá de graça, hein? Você anda por aí agora que vai começar a estriar, você não imagina. Camisas em tricoline mangalongo, olha, super bonita, gente. Lindas de morrer num preço muito bom. Fusor, 390 num super conto, lisa e estampada. Camisetas a partir de 149, tá? Olha, até uma jaqueta em seda. Seda importada, como essa, que é uma coisa divina, só de você mexer, tá? Pro A470. Se você tiver um ponto legal em outras cidades, dá uma ligadinha que ele tá interessado em ampliar essa história legal, tá? Domingo das 9h às 18h, esse preço até sábado. Rui de Márcio Ness, 463 de Campo Belo. Rua Princesa Isabel, 227 no Brooklyn. 5305027. Se você pôs isso tudo, se você não vier, vai ficar aberto até às 18h, hein? Não vai marcar o bodeiro, fica demais.